Pediu novidades? Vem pro canal Remix e ouça as melhores músicas do estado Hoje tá sensacional O novinho na intenção, cheio de tesão, com ele é só botadão Falei não aguento não, que é só colô, carradinha devagar Na pepequinha é só colô, carradinha devagar O novinho que se amarrou, na buceta apertadinha O novinho que se amarrou, na buceta apertadinha É só colô, carradinha devagar Na pepequinha é só colô, carradinha devagar Pediu novidades? Vem pro canal Remix e ouça as melhores músicas do estado Vem pro canal Pediu novidades? 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 Vem pro canal